O queijo é um alimento que surgiu há cerca de 8 a 10 mil anos e hoje estamos na fazenda São Francisco, no interior do Maranhão, para acompanhar o processo de fabricação desse alimento que dá água na boca. E o processo da fabricação do queijo começa aqui, tirando o leite da vaca. E o seu Jonatas já está aqui, que é o responsável por esse serviço. Seu Jonatas, quantos litros de leite vocês conseguem tirar por dia? É, a gente consegue tirar agora o período de verão é 40, inverno é 60, 70 litros. Aí a gente processa aqui, a gente tira o leite, leva ela para casa, a mulher lá vai, o procedimento do queijo e é o açaí, o melhor queijo da região que nós temos aqui. E graças a Deus, os clientes são na porta. E qual o segredo para esse queijo ser o melhor da região? O segredo está na mão da mulher, né? Quem sabe fazer bem feito, graças a Deus, ela capricha no queijo e graças a Deus é o melhor que tem. E aqui os serviços começam cedo, né? É, a partir das 5h30 a gente está aqui no corral tirando o leite, porque o sol é muito quente, né? Se deixar para tirar 7 horas, então a gente está a partir das 5h30 a estar aqui. E graças a Deus, a mulher capricha bem nos queijos e ela está de parabéns. O próximo passo é colocar o coalho, uma tampinha para 20 litros de leite. Aí eu espero 20 minutos, aí vai estar a coalhada, eu torno e mexer de novo, dou umas 3 mexidas, aí deixo, aí depois a coalhada fica embaixo do tambor e em cima fica o soro. Após separar o soro da coalhada, é a vez de colocar o sal. Ana Maria usa duas mãos cheias e já é o suficiente. E agora que o leite já foi coalhado e também já separou o soro da coalhada, estamos no próximo passo, que é... Colocar no fogo e aí sempre ficar mexendo um pouquinho até a coalhada ficar um pouco cozida. Aí desliga o fogo e aí vamos para a prensa. Já estamos quase finalizando o processo da fabricação do queijo, ele já foi colocado aqui na prensa. E Ana Maria, como é que funciona aqui? É, aqui a gente já pode só apertando, apertando, para ele ir ficando mais durinho e aí depois já pode tirar. Tem gente que gosta ele bem quentinho, agora é, eu acho assim, para mim eu acho melhor tirar só no outro dia, que ele já está mais durinho já. Só no ponto de levar para a geladeira? É, para a geladeira às vezes nem dá tempo de levar, o povo já leva quentinho mesmo. Tirado da prensa, o queijo fica assim. Agora é só levar para a geladeira e saborear aquele delicioso queijo. E vende muito, vende muito, as pessoas passam para levar para São Luís, leva para Brasília, para São Paulo e às vezes nem dá, assim. Quando a gente faz, coloca na prensa, já vem um já, leva já, bem molinho já. E a venda do queijo é muito boa.